Olá, meu nome é Mariângela, eu sou psicóloga, sou terapeuta reikiana e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha experiência antes e depois da BioFlow. Eu costumo dizer que eu sou uma buscadora, uma buscadora de despertar o meu ser essencial. A BioFlow foi uma das ferramentas que eu utilizei neste meu caminho, nessa minha jornada de busca, porque eu me considerava uma pessoa extremamente ansiosa. Eu nunca estava aqui neste momento presente, eu sempre estava no amanhã, nas resoluções das minhas coisas, nas minhas preocupações, nos meus medos, nos meus traumas do passado. Então eu nunca conseguia me manter no momento e eu também não conseguia perceber muito bem quais eram as emoções que estavam me dominando. Eu sempre me deixava levar por essas emoções, embora eu tenha o conhecimento sobre isso, é muito diferente quando a gente vivencia de fato as emoções, quando a gente realmente percebe elas tomando conta do nosso organismo, tomando conta do nosso mental e fazendo com que a gente não seja mais quem de fato a gente é. Através da respiração, você enche o seu organismo de oxigênio e o oxigênio é um elemento super importante para te trazer foco, te trazer clareza, te trazer uma percepção do momento. Ele limpa, ele coloca para fora tudo aquilo que não te serve mais. Então respirar é o seu veículo de conexão com quem você realmente é, para perceber que você não é aquela emoção que fez você se desconectar desse momento tão importante. E aí